Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Você, meu caro amigo e a cara amiga, está visitando agora o canal Mago do Realismo. Convido você a dar uma olhada em nossa playlist, conheça os nossos vídeos, acompanhe de vez em quando as nossas lives. Se você gostar, inscreva-se no canal, não se esqueça de acionar o sininho para que não perca os nossos futuros vídeos e futuras lives. O Mago agradece a sua inscrição. Hoje vamos falar um pouco sobre essas famosas missões religiosas em terras indígenas, principalmente em terras de tribos isoladas. Agora, essa semana, o ministro Luiz Roberto Barroso decretou a proibição da entrada dessas missões religiosas em terras de tribos indígenas isoladas. Por que isso? Essas missões vão para lá, simplesmente, com o intuito e a finalidade de catequizar, de converter os nossos povos nativos para a sua religião. Eles não respeitam nada em ninguém. O Estado brasileiro é um Estado laico. Você tem que permitir a laicidade nesse país, permitir a expressão religiosa nesse país. Mas eles não respeitam isso. Eles vão para lá com esse intuito de converter os nossos povos indígenas para as suas igrejas, a sua religião. Isso aqui nada mais é do que uma invasão de privacidade à cultura dos povos indígenas aqui no Brasil. Portanto, um ponto a mais para a nossa luta. Que isso seja feito também para todas as outras tribos indígenas que se encontram agora em contato com o homem branco. Não só com as tribos indígenas isoladas, com contato recente. A presidência tem dito esse veto, essa proibição a tudo isso. É indecente você pegar uma missão religiosa e indo para lá para essas tribos indígenas e tentar converter nossos índios à sua religião. E o pior de tudo, além disso, vão para lá para mentir, para falar contra a ciência, para falar sobre a vacina e contra a vacina. Falam de que a vacina é da parte do cão, é da parte do diabo, proíbe os índios de tomar a vacina. São pessoas negacionistas. Isso aqui não pode acontecer em nosso país. Portanto, um ponto a mais a favor da nossa luta. E meus parabéns aqui para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Barroso Roberto. Um grande abraço do mar.